Reunião da família Afton, criada pela Glitch, eu vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário A reunião da família Afton It's me É o Chris? Cid? Kelsey? Devil? Alguém? Ok, Zezé, mantenha calma O que é isso? Reunião? Parece que eu tenho que esperar E quanto isso? O Michael Será que funcionou? Espera, o que? Meu Deus, onde ele está indo? Pensa, pensa, pensa É isso, as asas Eu não sei usar as asas Xiii Meu Deus O que? Como eu vim parar aqui? Um papel e um balde? Reunião Reunião Disco de ilusão Disco de ilusão Ele vai usar o disco Aê Funcionou Será que o Leonard está aqui? Vamos ver Vamos ver Leonard Acho que não Ih, olá Nossa Nossa Tá tudo girando Ah, nem é pra tanto, cara Aff Desculpa Ah não, tá tudo bem Por que você não está roxo? Disco de ilusão Serve pra parecer mais vivo Agora eu entendi Eita Hags Tem mais alguém aqui? O que está esperando? Vem logo, Hags Eles estão na tubulação Golden Freddy Script Baby Pera Eva Liz e eu É isso É uma reunião em família Hags Hags, você está bem? Planeta Terra chamando Hags? Michael, espera Babaca Enquanto isso Na UCN Elvilha Na verdade Acho que não Está se divertindo, William Ah, ele mesmo Pela vista sim Quando isso vai acabar? Não tem dia certo e nem horário Você não queria descansar porque não vai descansar com seus amigos Ai William, não seja tolo Você está pregando pelo que você fez, não vê? Você sabe que eu irei escapar, certo? Não tão cedo Olhe para você, a cada vez que você tenta sair daqui você só piora Eita Ah não, de novo não Já terceira vez Alerta, ele fugiu de novo De volta à sala Animatronics Animatronics? Que barulho é esse? Michael? Eu vou te explicar Me chame de Hags por um momento, ok? Hags? Você se machucou? Há um pouco Obrigado De nada Eu senti sua falta Meu garoto Eu também senti, pai Onde você estava? É difícil de explicar Que? Golden? Valora? Circus Baby? Você está aí? Sim, Valora Essa não seria a Circus Baby, mas... Destruída? Valora? Circus, tem mais três pessoas aqui Eita, levou o Michael e... Hags Benedict Tem alguns discos de luz aí no balde para vocês usarem E por que eu faria algo vindo de você, Hags? Eu vou pegar um Se você vai, eu também vou Uou O Cris e a Liz Eva? Desculpa, mas eu te conheço Eu senti sua falta, Lizzy Eu também senti, Eva Falta só a Valora agora Por que essa cara, Hags? Você não vai pegar o disco? Ah é, faltou William também Pronto Vamos, Clara Eu sei que está aí Como você sabe meu nome? Ah é, sei lá, apenas pego o disco, Clara Eita Clara, eu... Só não chequei perto, eu não quero conversar Eita É, tio Henry O plano não deu certo Ele ainda está comigo Ele ainda está comigo Eftons? Michael? Neggis? Sim, Ennard O brinco? O que mais aqui? Apenas pensando Sua família Como sabe? Ah, sim O plano não deu certo Ei, está tudo bem, cara Nada acontece perfeitamente Mas se é sua família, por que não vai lá com ela? Eva ficaria assustada e todos descobririam que eu estou morto Ei, Egas Aproveita Falei Egas, Egas Você tem razão Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui Obrigado, Ennard Egas Sim E esse brinco, é algo especial? Sim, foi meu melhor amigo que me deu antes de... Bom, eu vou indo, Ennard Até depois Até Eu disse que não te abandonaria Eu devo contar a ele Enquanto isso com William Que estranho, ele não está em lugar nenhum Pera Como ele sabia que a Clara estava possuindo a Balora? Como ele conseguia ver eles? Ou melhor, como ele conseguiu se teleportar? Será que ele está morto? Aquelas manchas roxas parecia que... Apodrecendo Pai? Oi, Michael, eu... Asas? Como assim asas? Cosplay Fantasia? Se você disse... Eu vou para a sala, aguardo você lá Ok, vamos dar um jeito nisso O que é que eu quero fazer? Meu Deus, ele está cortando a asa Minha nossa Ele vai colocar a máscara Isso deve servir Melhor dele parecer roxo Na sala Finalmente É, eu sei que pode parecer estranho Mas pela primeira vez em anos eu estou com fome Eu também Deve ser um risco de ilusão Uma cesta? Pelo menos não é uma balde Realmente Eu vou comer, quer dizer, se eu conseguir Vamos, Eva Ah, ok A máscara, ele iniciou o fogo Eu consigo comer É, eu também Faz tempo que não jantamos reunidos, pelo menos quase Faltou Mike Eita Verdade, mas estamos felizes reunidos, certo? Sim, Liz Quem é Mike? Ele é nosso irmão mais velho Mas ele... Ele? Eu escutei a conversa da mamãe e do papai Como assim? Eu sei que o Michael acabou com o Eva Eles mentiram para mim sobre a morte do Eva Nossa, ele deve ter sido um irmão horrível Se ele é ou não Eu ainda amo o meu irmão Não vai comer, Rex? Não estou com fome Vou procurar o Eva Eita Eva? Ah, oi Tá tudo bem? Por que está chorando? Ah, sim, eu estou bem Eu não estou chorando, tá? Eles estão falando da Mojita de 83 e do meu irmão, certo? Ah, sim Olha, tudo bem chorar Tadinho Desculpa, eu estou sendo um chorão Ei, não terminei essa frase Você é um garoto forte Meu irmão não falaria isso Seu irmão é um babaca Mudando de assunto, por que você usa essa máscara? É porque eu sou muito inseguro da minha pele roxa Eu posso ver? Claro, só não se assuste Eita Eu estou horrível, desculpa se eu te assustei Mike Smith? Você não me assusta Você está morto também? Ah, sim, mas não conta para ninguém, ok? Ok, mas o que vai adiantar se suas asas estão aparecendo? Sim Fala que é cosplay, no caso fantasia Ok, Mike Desculpa por te chamar de Mike Não, pode me chamar de Mike, isso lembra o meu irmão mais novo Ele morreu também? Praticamente toda a minha família Você é igual a nós Ele não sabe o que é o Michael É, ele também dormiu Acho que já está na hora de dormirmos mesmo, certo? Não, ah, sim Tem algumas camas ali, podemos colocar eles lá O que aconteceu? Gi Olá, Willy Fica longe da minha família Se a Trey vai encostar um dedo na minha família e eu acabo com a sua existência Eu não vou fazer nada com ela, você vai Eu posso te controlar Uma marionete Se prepare Me... William? William? Vamos apenas colocá-los nas camas A parte de Deus A parte de Deus E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos que não esqueiram E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau